No programa de hoje, que ideia, felicidade, tem idade, algo a dizer, manda pra nós, tá tudo aí, tá gente? E o telefone 32090021, os livros do Antônio Gobo, que são deliciosos, você vai ganhar dois, quatro pessoas vão ganhar dois, porque nós temos oito livros aqui, liga que dá tempo. Vamos entrar. Hã? Você já ligou, né? Alô? Tá aqui, ó, eu quero o livro, sim. Depois ele vai te dar. Meu sorte é boneca, eu quero o livro. Aí chamei ela de boneca, você falou que eu não podia te chamar de tia boneca. Esqueci. Oh, meu Deus. Olha só. Eu tô com 17 anos. Gente, ela tá com medo da hora que ela me pegar na idade. É. A Rosária Bicalho, ela falou assim, olha, todo dia a gente toma um golinho de velhice, dizia Guimarães Rosa, o que nos leva à necessidade de refletir a cada dia sobre a questão do envelhecimento. A felicidade na terceira idade está ligada a inúmeros fatores e os principais podemos enumerar. São ligadas situações materiais e financeiras. O idoso que tem uma bela aposentadoria pode acompanhar de perto suas condições de saúde, frequentar uma boa academia, degustar um bom vinho, fazer uma bela viagem sem compromisso de tempo e, principalmente, morar numa casa num bairro tranquilo. Mas e os que não têm? Você já até falou que é comprovado que não são os que têm dinheiro. Mas é claro, gente. A pessoa que tem uma situação melhor. Dinheiro propõe segurança. Dinheiro garante conforto. Isso aí não tem dúvida. Agora, não é por causa do dinheiro que as pessoas são felizes. Ah, com certeza. Ah, vida. Vida, que nome bonito, Maria Carvalho. Você usa o dinheiro para enriquecer a sua vida. Esse é que é o negócio. O dinheiro abre as portas para você fazer aquilo que te dá satisfação. Esse é o ponto fundamental. O dinheiro em si não é nada. É, tem gente que brinca, fala assim, nossa, gente, eu prefiro sofrer em Paris do que sofrer em Belo Horizonte. Então, cada um pensa de um jeito. Uma delícia de dinheiro significa segurança. Garantia de segurança. Com certeza. E de autonomia, né? Você não ficar precisando dos filhos e parentes te ajudarem e tudo mais. A vida Maria Carvalho falou assim, olha, assunto bem especial este. Olha só, Roberta, este ano eu vou fazer 50 anos e posso afirmar que com toda certeza envelhecer vale a pena e para quem merece. Quando eu era criança, achava que fazer 50 anos fosse terrível e olha, hoje eu estou aqui. Ah, mas é assim. Quando a gente era criança, a gente achava que 26, 30 era uma coisa, né? Do outro mundo. E a gente sabe que hoje não é assim. Agora, Carla, o que você fala para as pessoas que, assim, dicas, né? Porque eu acho que tem muito essa coisa, assim, da gente estar perto de quem a gente ama e do que a gente ama. Isso é fundamental, né? Não. A salvação do homem é o amor, né? Então, assim, a vida só vale a pena se você estiver fazendo alguma coisa que você ama para quem você ama ali também. Então, o homem só se sente realizado na medida em que ele ama e é amado. Por isso que, seja numa paixão esportiva, seja na sua carreira profissional, seja na sua vida familiar, se você quiser medir se a sua vida está valendo a pena, veja quanto você está dedicando realmente às coisas que você ama, às pessoas que você ama e aí você vai ver que está valendo a pena. Agora, realmente, né? Quando a gente envelhece, a gente vai dando mesmo valor ao, acho que, o que é mais importante na vida mesmo, né? Olha, até na fé. A fé do jovem é uma fé que pede coisas, que pede soluções. A fé do idoso é a fé que entrega. É diferente. Ele confia. E aí, que tudo seja resolvido da melhor maneira. Com certeza. Inclusive, Antônio Goubo, estou lembrando aqui, você falou também que o segredo da sua mudança... Você se considerava uma pessoa meio chata, é verdade? Eu era. Quando eu trabalhava, eu era casmou, enjoado, do estupim curto. Talvez pela pressão do trabalho, que eu era muito exigente comigo mesmo. Entendi. Então, isso passava para o outro. Mas você falou que o segredo foi a espiritualidade. É. Aí, com as mudanças, então, vieram também, veio a procura de uma espiritualidade maior, né? E aí, houve a transformação. Tudo é transformação e mudança. Nós temos que ter capacidade de mudar todos os dias. E aí, à medida que a gente vai transformando e vai conseguindo conquistar, ganhar a felicidade, a gente vai contaminando também as pessoas... A felicidade é altamente contagiosa. Como a gente, quando eu era casmou, eu perturbava quem estava ao meu redor, com o advento da felicidade, da espiritualidade, esse estado de espírito passa para as pessoas também. E aí, é um feedback, né? A gente é mais feliz, proporciona felicidade, as pessoas, então, correspondem. E chegam perto, gente. Você não fica sozinho, né? Você atrai. Atrai, com certeza. E quando a gente dá o amor, esse amor volta para a gente multiplicado infinitas vezes. É, eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, a Solange Aligo, da cidade de Santa Luzia, ela falou que tem 45 anos, minha filha. Talvez você não tenha nem passado ainda pela crise da meia-idade, né? Ou seja, está jovem. Mas voltei a estudar aos 40, prestei vestibular, passei, vou fazer faculdade de recursos humanos, me sinto disposta a enfrentar desafios. Você está muito jovem. Agora, ela coloca aqui uma coisa que me chamou a atenção, e muita gente fala isso, é melhor idade. Você acha que é a melhor idade mesmo? A terceira idade, a velhice? Eu tenho gostado de todas as minhas idades até agora. Possivelmente vai chegar uma mais truculenta. Mas até agora, eu tenho gostado. É porque eu acho engraçado essa coisa de colocar a meia-idade, eu acho estranho, né? É velho mesmo, gente. Vamos botar o nome nas coisas. Velho é velho. Hoje somos velhos. Mas em cada etapa, a gente curte de uma maneira. Pois é. Se a pessoa souber, a gente curte. Então, aí cada um dizia, aquilo foi pior, aquilo foi pior, aquela fácil... Deixa eu citar a última entrevista do Paulo Freire. Antes, logo depois, pouco tempo depois, ele morreu. Perguntaram a ele, professor, o senhor é velho? Ele disse, velho é quem perdeu a curiosidade. Eu não perdi a curiosidade, portanto, eu não sou velho. Muito bem. Concordo. Eu tenho uma história da velhice. É a questão dos projetos. Eu tenho uma história da velhice. A minha filha pôs um retrato meu do casamento, um porta-retrato na casa dela. E estava eu, ela e minha neta conversando. Minha neta perguntou, pequena, perguntou, mamãe, quem que é aquela do retrato? É a vovó. Qual vovó? Vovó boneca. Ela olhou para o retrato, olhou para a gente e disse, não, mãe, como é que ela conseguiu ficar velha, feia e enrugada desse plano? A Bia conseguiu, isso é educação, eu preciso, Bia, deixa a criança ser sincera. É, mas com certeza. O ser humano é uma metamorfose. Se você pegar a sua foto bebê, você não é capaz de imaginar você aos 30, aos 50 ou aos 70. Não. Agora, a gente tem que se encontrar em cada uma das idades, como vocês disseram, né? Agora, essa história do melhor idade, terceira idade, maior idade, isso tudo é maneira de negar o processo que está ali em curso, que é envelhecer, né? Concordo. Na infância a gente é criança, na adolescência a gente é adolescente, na vida adulta a gente é adulto, na velhice a gente é velho. Não tem saída. Com certeza, nós temos que assumir isso. Agora, tem uma coisa que o Claudio fala, você falou que para o envelhecimento é fundamental ter a consciência tranquila. O que você quer dizer com isso? Você tem que estar de bem consigo próprio. Você não tem que ser credor nem devedor de ninguém. Você zerou a sua contabilidade emocional, intelectual e moral. Eu poderia complementar com a seguinte coisa, a gente vê no dia a dia da gente a seguinte situação, não carregue pendência para a vida afora. Resolve as suas pendências que você tem hoje, porque você chegar aos 80 pensando que aos 50 você devia ter feito diferente, são 30 anos perdidos. Entendeu? Quer dizer assim, larga para lá, desapega. Pois é, desapega. Desapega. Deu, deu, não deu, desce. Não tem que ficar ali chorando pitanga a vida inteira, não. Ninguém aguenta isso. Ninguém aguenta essa lamentação, entendeu? Então, e acho que nem a felicidade dá conta de sobreviver a essa lamentação. Com certeza. Olha, Maria Auxiliadora Vieira, do bairro Funcionar, pessoal, já estou na terceira idade. Me sinto bem mais feliz, pois me desapeguei de coisas inúteis na nossa vida. É tanta inutilidade que a gente vai juntando na vida, né? Hoje só tem coisas importantes, retiro tudo que não for importante da minha vida. Essa questão de rotina, né? O Cláudio tem mil atividades, todo mundo aqui tem, né? Todos eles. Isso é fundamental, porque rotina todo dia, tudo igual. Não só a rotina, como o vazio, né? Porque a rotina que faz crescer ainda está bom, porque você tem todo dia. Mas uma rotina que não leva a nada, um tempo morto, o tempo morto da fila, o tempo morto de não estar levando nenhum conhecimento para lado nenhum, aprendendo coisa nenhuma, isso aí é que não dá. Com certeza. Agora, você, ele tem 700 amigos no Facebook, gente. E a internet te ajuda muito nessa questão de escrever seus livros, né? E a gente não pode terminar o programa sem contar, gente, que ele tinha uma coleção desde pequeno de gibis. Porque nós fizemos um programa sexta-feira passada sobre os quadrinhos. Aí você doou tudo para a Biblioteca Municipal, né? De Belo Horizonte. Inclusive, a biblioteca tem lá seu nome, né? Antônio Gobo, no lugar dos gibis. Foi uma das coisas que eu mais me orgulho da minha vida, né? Foi essa doação. Eu juntei gibis desde os sete anos, na idade, eu tinha gibis juntados. Não é colecionador, não, é juntado mesmo. E chegou uma época que eu falei assim, agora eu só posso doar isso aqui para uma biblioteca porque eu já não vou ler mais e não tenho mais capacidade de administrar, limpar isso daqui e tal. Então, eu dei para a Biblioteca Municipal e hoje é a Gibiteca Antônio Gobo. Muito legal. Gente, ele pinta e inscritou uma frase, Carmen, que você deixa para o pessoal de casa. Uma frase. Pegou de surpresa. Uma frase, está acabando o programa. A sabedoria de Jesus Cristo, né? Amai-vos uns aos outros e o próximo como a ti mesmo. Isso é fantástico, gente. Parabéns por vocês. Obrigada, obrigada. Achei a boneca. A boneca, não contei, ela saiu da casa dela, alugou, mas depois ela voltou. E está lá. Também tem uma vida simples, né? Porque a gente descobre isso, né? O importante está na simplicidade, né? Não precisa complicar tanta vida, não. Gente, obrigada, tá? Obrigada a vocês de casa demais. E o programa de manhã é o que eu falei, né? São crianças que estão se tornando adultos, doenças que só adulto tinha criança hoje e tem velhos precoces. Gente, não pode ser assim. Isso é um absurdo e pode ser diferente. É nesta quinta e as oi da noite aqui na Rede Minas. Obrigada, obrigada. Tchau, tchau. 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 Tchau.